Entenda por que sem criatividade a gente só copia os outros. O meu nome é Ceres Arantes e eu ajudo pessoas maravilhosas a despertar o potencial criativo emocional por meio de exercícios intuitivos e divertidos. Dizem que nada se cria e que tudo se copia, porém essa é uma meia verdade. Na verdade, todos nós usamos as referências acumuladas no decorrer de toda uma vida para criar novas propostas, que são uma mistura dessas referências com as nossas vivências pessoais. Eu não vejo o uso dessas referências como uma cópia sem criatividade. Pelo contrário, eu acredito que a criatividade se manifesta nesses momentos de transformar algo existente em algo novo. Desde uma linha que vira um cachecol, um saco de farinha que vira um pão, até a ideia de uma peça artística, tudo que o homem faz é transformar a partir de algo já conhecido. Isso é exatamente o que define a criatividade, transformar. Você diria que o pão francês é uma cópia do pão italiano? Não, né? Não sei qual foi criado primeiro, mas definitivamente um é uma variação do outro. E por que a criatividade é importante? Porque é ela que vai dar a ideia de mudar os ingredientes e as dosagens, criando algo inteiramente novo. Assim é com a arte também. Quando se tem criatividade, você pode usar quantas referências você quiser, mas no final das contas, uma nova obra vai surgir. E para acabar, eu só digo mais uma coisa, o sentimento de realização é muito gratificante. Me conta aqui nos comentários, a sua mente é criativa? Você está precisando destravar a criatividade?